Solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer aqui que a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado prendeu um trio acusado de vários crimes, dentre eles exploração sexual. É destaque de polícia que a gente traz agora na tela. Tiago Araújo, José Cordeiro e Leliane Nunes foram abordados em frente à casa deles. Eles eram investigados havia um mês e, segundo a polícia, as suspeitas são de vários crimes. Essa associação criminosa, formada por esses três indivíduos, na verdade ela tem desdobramentos. Está instaurado o inquérito policial e nós já temos a participação de outras pessoas. Eles roubavam as motos e encaminhavam inclusive para o interior. Alguns interiores estão recebendo essas motos que também estão sendo investigadas pelo DRCO. Com eles foram encontrados duas motocicletas, dois veículos com placas clonadas, onze aparelhos celulares e um quilo de entorpecente. O local, além de ser um ponto de venda de drogas, funcionava também como casa de prostituição. Duas mulheres vítimas de exploração sexual foram ouvidas e, em seguida, liberadas. A gente trouxe as meninas para a delegacia, foram ouvidas e relataram que realmente trabalhavam no local com o intuito de constituir renda através da atividade sexual. E cerca de 50% dos valores que eram ganhados ali naquela atividade eram repassados para os proprietários. Tiago vai responder por associação criminosa, tráfico de drogas e adulteração de sinal de veículo automotor. José e Leliane vão responder pelos mesmos crimes, além de receptação e casa de prostituição. E sabe o que me leva aqui? Sempre me causa susto aqui, e eu sempre chamo atenção para você que está do outro lado? Desconfie de veículos muito baratos. Ninguém está dando nada nesse mundo. Se você está na região metropolitana e está acompanhando o programa agora, você está lá em Rio Preto da Eva, está em Manacapuru, está em Autazes, está em Iranduba, Presidente Figueiredo. Chega uma moto lá. Pô, estão vendendo uma moto ali que está uma pechincha. Desconfie, porque senão junto com a moto vai vir uma par de pulseiras de prata para poder levar você para a cadeia. Porque o crime de receptação é roubo. Não ache você que você está sendo esperto. Não vai pensar que, ah, eu não fui eu que roubei, eu não vou ser preso. Receptação de furto ou de roubo é crime. Está previsto no Código Penal. Aí o caboclo está achando que está comprando gato e vai levar a lebre. Está comprando gato por lebre, né? Não é assim que funciona? Vai preso, não vai nenhum nem outro. A moto vai voltar para a polícia, que vai ser apreendida, e você vai preso. Então não caia nessa. Não ache que você vai dar conta, não? Porque o delegado Guilherme e o delegado Denis já disseram aqui que eles estão investigando quem está recebendo essa moto. E quem, inclusive, está recebendo para desmanche. Porque tem muitas oficinas no interior do estado que recebem a moto, desmontam a moto toda e vendem as peças. Então, quando você for até a oficina também comprar lá a sua peça para a sua moto, para o seu carro, também desconfie. É original, está novinha. Sim, você tirou de onde? Porque a oficina conserta carro quebrado. A oficina vai comprar a peça para vender assim? Está original, é novinha? Desconfie. Doze horas e vinte minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ainda bem que esse pessoal comprava camisinha para essa mulher, né? Para essa mulherada aí. Que a coitada já estava sendo explorada sexualmente, mas pelo menos não ia adquirir uma DST. Doze e vinte e um, o moçada humana foi encontrada na estrada. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O moçada humana foi encontrada na estrada do Puraquecuara, próximo à unidade prisional no início da noite dessa segunda-feira. Segundo a polícia militar, um morador da área encontrou a alçada e chamou a polícia. A perícia da polícia civil e o Instituto Médico Legal estiveram no lugar para poder averiguar. Olha ali, olha aí você acompanhando ali. Inclusive a roupa, a carne foi toda, só sobrou a roupa e os restos desse corpo, que não se sabe ainda se é o corpo de um homem ou o corpo de uma mulher, mas aí o Instituto Médico Legal vai ter que identificar pelos ossos, pela ossatura ali, dá para saber se é o corpo de uma mulher ou de um homem. A gente vê até a coluna ali, olha, a coluna desse corpo, calça jeans, ou seja, a pessoa estava ali vestida e acabou a carne, acabou tudo, só ficou o osso. Gente, que coisa, que forma trágica de se acabar, viu? Olha ali a caveira ali e o maxilar ali embaixo, olha só, que coisa trágica, viu? O Instituto Médico Legal vai ter que fazer o quebra-cabeças, vai ter que juntar esse corpo para poder identificar se é um corpo feminino ou se é um corpo masculino. 12h22. Vamos mudar de assunto agora e falar da famigerada tarifa de ônibus. E o aumento da passagem de ônibus voltou a ser discutido na Câmara Municipal de Manaus, mas até agora nada foi definido e o reajuste permanece. Lembrando que a discussão continua no Poder Judiciário, já que os órgãos de proteção ao usuário do transporte público impetraram o mandato de segurança, filtraram lá com uma ação para poder proibir o aumento da tarifa. Não foi aumentada em liminar, mas ainda está em discussão no Tribunal de Justiça. 12h23, vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Depois do feriado de carnaval, os vereadores retomaram os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus. Um dos assuntos discutidos foi a tarifa de ônibus, que saltou de R$ 3,30 para R$ 3,80. E diferente do último dia 24, em que houve manifestações por causa do aumento, o clima estava mais tranquilo. Mas para a oposição, a planilha ainda precisa ser discutida de forma mais clara. Documento, nota, a planilha dos últimos anos não foi apresentada. Na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira eu solicitei também e essa planilha ainda não está em nenhum gabinete. O vereador Chico Preto até apresentou na Câmara um decreto legislativo para que haja uma fiscalização quanto ao pagamento dos funcionários das empresas de transporte coletivo. É um instrumento que cabe à Câmara Municipal para suspender o aumento da tarifa. Os vereadores vão analisar e vão decidir se concordam com os argumentos que eu estou colocando. Mas apesar de tanta discussão sobre o assunto, nada ainda foi definido. E por isso, outras audiências devem ser realizadas. A Câmara já está, através da Comissão de Transportes, convocando novas reuniões para nós tratarmos isso de uma forma mais técnica, inclusive com a presença do Conselho de Economia e outros entes que vão engrandecer o debate dessa planilha. Então nós estamos aguardando isso para dar continuidade a essa questão. Ainda na audiência do dia 24 de fevereiro, foi apresentada uma CPI para fiscalizar e investigar o aumento da passagem de ônibus. Mas até agora, apenas cinco vereadores assinaram o documento. Estou conversando agora com a base do prefeito também, com a base do outro segmento aí, vereadores, para nós fazer uma comissão para nós investigar as empresas de Manaus. Chamar o Ministério Público, assinar o Ministério Público Federal, porque essa planilha que foi colocada aí, a prefeitura apresentou a dela. Mas as empresas, na hora de explicar para a imprensa, eles não explicaram. E, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Essa planilha não está pronta até hoje? Claro que está, mas ninguém disponibiliza. Isso é que causa revolta, né? É o dinheiro público. Mas a planilha não chegou ao gabinete de nenhum vereador. Aí fica todo mundo quietinho. É impressionante a força do Sinetran. Vou falar uma coisa para vocês, viu? É impressionante a força do Sinetran. Sinetran. Sinetran não paga os empregados, exige a tarifa de ônibus, aumenta. É uma confusão que eu vou te falar. Olha, não está para ti, não. Chama agora o diretor a fila, é isso? Olha só, gente. E aí, olha a força do Sinetran e quem se lasca é o usuário. Mostra para mim a imagem rapidamente aqui a fila. Mostra a fila aqui. Olha o tamanho dessa fila para poder os estudantes fazerem recarga na carteira de estudante. Olha só. Olha isso. Olha isso. Parece até que estão distribuindo leite, né? Parece até que estão distribuindo leite. Isso é lá no TT. O Carlinho até botou aqui a mão assim, é, ó. Na época que tinha rancho no Vivaldo, distribuía o leite, ficava uma fila dessas. Mas não. É um serviço que vai ser pago. É um serviço que vai ser colocado ali na carteira dos estudantes. E olha só a falta de respeito. Isso é falta de respeito. Solta para mim o VT e depois a gente conversa. Olá, Márcia. Nós falamos aqui direto do Terminal 3 da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, onde desde muito cedo, pela manhã, essa enorme fila se formou para a compra de crédito da passagem de ônibus nas carteirinhas. As pessoas reclamam que essas filas se tornam todos os dias. Márcia, nós vamos conversar aqui com essa senhora, que nos informou que ela está desde 9 horas da manhã desde 9 horas, senhora? É, isso. Desde 9 horas. Você vê o descaso do governo do Estado com a população. Aí põe uma pessoa para atender, aí fica fazendo duas filas. Eu acho que a mesma pessoa fica vendendo carteirinha e vendendo crédito ao mesmo tempo. Assim não dá, né? A gente perde o dia todinho aqui. Olha, essa senhora aqui, Márcia, está desde as 7... Aliás, ela veio às 7 da manhã, voltou, saiu porque não aguentou a fila. Não, aí eu fui resolver o que eu tinha de resolver e voltei agora. E a mesma situação. Olha só, as informações que nós temos é que existem apenas 4 atendentes aqui neste posto do Terminal 3, na Cidade Nova. Existem outros postos também para quem não quiser vir até o Terminal da Cidade Nova, né? Tem no Shopping Vianorte, tem também no T4 e no T5. Ou seja, essa fila aí tem causado sérios transtornos para essas pessoas que muitas vezes precisam trabalhar e precisam desse crédito na carteirinha. Você está conto desde que horas aqui? Calculadamente uma hora e meia já por aqui. Calculadamente uma hora e meia. Eu acho um absurdo o descaso com a gente. Se tem duas portas fechadas, abre uma porta dessa, olha a fila que está aqui, atende no horário de pico. No horário que tiver pouca gente, fecha. Simples, agora só uma porta. Uma para atender, para bater foto. Tem gente que já bate foto, entra lá. Enquanto a população está aqui. Eu cheguei aqui e estava lá. Agora que eu estou aqui, uma hora e meia na fila. A situação é terrível, porque toda vez que eu venho aqui, a fila está imensa. Está lá perto de onde a gente pega ônibus. Isso é verdadeiro absurdo. Eu tive que faltar aula por causa disso. Eu me atrasei para a escola. Isso é terrível. Faltar aula e nunca poder colocar crédito na carteirinha. Entende? Pois é, a gente está vendo aí essa enorme fila. O tempo de atendimento chega a 10 minutos por pessoa. A pessoa chega, faz o abastecimento aí do crédito na carteirinha, o que tem causado aí muita demora no atendimento aqui no Sinetran, no T3. Márcia, eu volto com você no estúdio. Gente, isso é revoltante. Isso é revoltante. Como é que pode um sindicato tratar dessa forma quem sustenta as empresas? Porque esses estudantes sustentam as empresas. Sustentam os donos das empresas. Pagam o salário do assessor jurídico do Sinetran, que sempre é ele que fala e se refere aí aos direitos do Sinetran. Cadê a responsabilidade dessas pessoas com esses usuários, minha gente? Isso é um absurdo. Cadê a Câmara Municipal? E o pior é que o governo leva a culpa. E não é o governo, infelizmente. Quem é aqui é a prefeitura, é o município. O município é que tem que cobrar. Aí já falam logo do governador. O governador não tem nada a ver com essa história. Aqui, o problema aqui é município. Cadê a Câmara dos vereadores que não está aqui, gritando aqui para o Sinetran resolver isso? Que coloque mais guichês, que coloque mais pessoas para atender. É desumano deixar essa fila. Entendeu? Agora, o estudante, o diretor está me colocando aqui, que a passagem do estudante ainda está a metade de R$ 3,00. Apesar do aumento para R$ 3,80 para os outros usuários, o estudante ainda está pagando R$ 50,00. Mas é o dinheiro que está entrando. Então, eles têm que ter o direito deles. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. O estudante está pagando R$ 1,50. Aí, porque ele não recebeu o reajuste, ele tem que ser penalizado, tem que ficar nessa fila aqui. É assim que funciona, é? A gente está pensando. É isso que eu fico aqui pensando. Não, não. Não coloca muita gente ali para atender o estudante, não. Porque o estudante está pagando só R$ 1,50. E não tem que ter muita gente mesmo para atender, não. Isso é uma falta de respeito, minha gente. Cadê a consciência? Cadê a consciência dessas pessoas? O Chico Preto, que é o vereador que vocês estão vendo aqui, falando aqui sobre, fazendo referência ainda sobre esse negócio da passagem, determinou uma lei em que dias, em que os bancos públicos não podem passar mais do que 10 minutos, se eu não me engano, para poder atender as pessoas. Que é a lei da fila dentro dos bancos. E deu um excesso de 5 minutos em dia de pagamento. Essa lei tem que valer para todo e qualquer atendimento. E eu vou dizer por quê. Porque quando eu fui renovar minha carteira de habilitação lá no Detran, eu fiquei 3 horas dentro do Detran. Não liguei para ninguém, não pedi ajuda de ninguém, porque eu sou uma cidadã quando eu estou de folga. Eu não sou apresentadora de programa quando eu estou de folga. Fiquei 3 horas dentro do Detran. Aliás, eu fiquei 2 horas e meia, porque foi de 10h30 até meio-dia. De 10h30 até meio-dia. Fiquei esperando para bater uma foto e fazer uma digital. E cadê a lei da fila? Cadê a lei que tem que valer para todos os órgãos públicos, a gente? É um absurdo. Eu fiquei 2 horas e meia dentro do Detran, porque eu não quis fazer uma ligação para pedir para a assessora me liberar. Não está certo. Eu tenho que ser atendida por todo mundo. E todo mundo tem que ficar pouco tempo nas filas de órgãos públicos. O diretor me disse que tem gente no WhatsApp ligando, que o quê? Diz aí de novo, diretor, para mim. Olha, ainda... Não, eu não acredito. O diretor está me dizendo que tem gente comunicando pelo WhatsApp, que fica nessa fila aí horas, e quando chega lá no guichê ainda tem problema, não consegue fazer a recarga e tem que ir para o Sinetran. Minha gente, isso é desumano. Cadê os órgãos de proteção ao usuário? Não interessa se eles estão pagando 1,50 ou 5 reais. Eles são clientes. Eles são usuários e eles precisam ser tratados com responsabilidade. Eles precisam ser tratados com respeito. O quê que é isso? Isso é um absurdo. E o diretor está me dizendo aqui que a primeira recarga obrigatoriamente é feita no Sinetran, do ano letivo, e depois é que eles vão lá para o terminal. Termina com essas imagens e eu quero ver se alguém vai manter contato aqui com o programa para poder trazer uma solução. Porque se não, diretor, vamos logo dizer aqui, amanhã vai ser de lá de novo. Vamos reclamar a semana inteira, até acabar com essa fila lá no terminal. A gente vai para o intervalo, volta já já. A gente vai para o intervalo, volta já.